Olha, meio quilo de ouro já foi apreendido pela Polícia Federal com garimpeiros que exploram ilegalmente um mineral na Serra do Caldeirão, lá em Pontes de Lacerda. A qualquer momento, policiais vão invadir a área para retirar 500 pessoas que resistem em deixar o local, mesmo com a determinação da Justiça. Durante esta semana, nós estamos mostrando a saga daqueles que buscam ouro. Vamos conferir a última reportagem. Tem mesmo uma frente de trabalho aqui. A cada passo, o lugar vai ficando mais quente e mais perigoso também. Olha, é rocha. Então o que eles fizeram foi perfurar aqui, perfurando na rocha. É realmente um túnel. Aqui do lado, eles deixam como se fosse um pilar, que dá sustentação para esse túnel. Como aqui é um espaço maior, são usadas estacas mesmo de madeira para sustentar, para evitar que desmorone, que tudo isso desabe. Aqui debaixo, dá para ouvir britadeiras abrindo outros buracos em cima das galerias onde estamos. Mais alguns passos e chegamos no ponto principal da escavação. São nove homens que trabalham sem parar 24 horas por dia. Um deles pergunta se quer ouvir o barulho do ouro. Tem que botar o fone no ouvido. Aí bota a bobina com o detectador e ele vai acusar. Qual que é o barulho do ouro? O detector de metais acusa. A 23 metros abaixo da superfície, ouvimos o som que indica a presença do ouro. Olha só, olha só. Já ouvindo aqui, esse aqui é o barulho do ouro. Eu acho que vocês passam uma boa parte do tempo aqui esperando ouvir esse barulho. Ah, sem dúvida. Aqui não passa a parte do tempo porque está saindo. Agora tem lugar que é mais difícil. Agora o senhor sabe que aí tem ouro. Não sabe a quantidade. Não, a quantidade nós não podemos ver. Pode ser uma aglomerada de ouro aqui, mas que tem, tem. Pouco não é. Não, pouco não é. Tem um ourinho aqui. Aqui onde ele está perfurando agora é o lugar onde o detector de metais apontou a possibilidade de existir ouro. Ele está perfurando agora com um metelete, com uma britadeira. Alguns segundos e de repente uma pedra se solta da rocha. O garimpeiro não tem dúvida. Olha só, ele bateu aqui. Olha, impressionante. Caiu ali. Isso é uma... Impressionante, olha só. A gente aqui vendo no momento exato em que uma pepita de ouro foi encontrada. É ouro. Ouro puro sendo retirado aqui na nossa frente. Aqui no garimpo da Serra do Cladeirão. A primeira vista nem parece ouro. Basta retirar a terra. E o dourado não deixa dúvidas. Estamos dizendo aqui uma pedra de pelo menos 80 gramas. Uma pedra de pelo menos 8 mil reais na cotação do garimpo. Na ânsia de encontrar mais ouro, eles não param nem para comemorar. Só um instantinho. Me diga aqui, qual a sensação de bater o metelete ali e saltar uma pepita como essa? Cara, é boa. Compensativo. É, recompensa. Todo mundo aqui quer ver. Pouco depois, outra pedra é encontrada. Uma pedra de pelo menos 40 gramas? Isso. Vale quanto? Uns 4,5. 4.500 reais acabaram de encontrar aqui. Nenhum desses homens é garimpeiro de ofício. São trabalhadores de Pontes e Lacerda que resolveram se aventurar no garimpo. Edinaldo é pedreiro. Ou melhor, Edinaldo era pedreiro. Depois desse garimpo aqui, você vai trabalhar de pedreiro de novo? Não sei se precisa não. Tem uma terrinha lá, cuidado dos boizinhos. Sai num limpo aqui, entendeu? Tá bom. Para deixar o túnel, usamos outra saída, bem mais estreita. Tem que sair aqui assim. Isso, isso. Do lado de fora, as paredes de rocha guardam mais ouro. E pronto. E saímos e encontramos outra turma já perfurando detectores de metais, garimpeiro para todo lado. Todo mundo correndo atrás do sonho do ouro, né? Cada golpe, uma nova pepita aparece. Olha aí, jogou água. É essa cor aí que você queria ver. É. O sonho de quem vem para cá é esse, né? Nossa, pra mim. Uma. Duas. Três. Na falta de água, ele limpa as pedras na boca. Olha só. Na nossa frente aqui, o ouro brotando da terra. Acabou de encontrar, olha. Pegou ali, várias pequenas pepitas. Ele molha ali. Pronto. Já cai o ouro aqui, reluzente. Três dias depois da nossa visita, um desmoronamento soterrou cinco garimpeiros em uma das galerias. 99 por cento, aí não tem ninguém, não. Os feridos foram socorridos no hospital de Pontes e Lacerda. Nenhum deles se machucou com gravidade. Mas o clima entre os garimpeiros já tinha mudado. A tranquilidade deu lugar à tensão. Resultado da decisão da justiça de interditar o garimpo. Eles mandam sair fora. Pega suas coisas e sai fora. E quem está pegando com ouro, esses negócios, está tudo indo preso na hora. A maior parte do local ocupado pelos garimpeiros fica entre dois assentamentos do INCRA. Ou seja, está sob o controle do governo federal. É também uma área de preservação ambiental. E parte da terra pertence a duas fazendas. Por lei, todo o minério encontrado no subsolo pertence à União. É como se fosse propriedade do governo. Em qualquer pessoa ou empresa interessada em extrair ou pesquisar a existência de bens minerais em qualquer lugar do território nacional, essa é a autorização da União por meio de seus órgãos. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, existem dois pedidos para explorar a área. Os requerimentos foram feitos por empresas especializadas. Um deles, há 24 anos, em 1991, e o outro, no ano 2000. Um juiz federal do Mato Grosso determinou o fechamento imediato do garimpo com providências radicais, como a apreensão de todos os equipamentos, veículos e até o ouro que for encontrado com os garimpeiros. Um dia depois da decisão judicial, o clima entre os garimpeiros é de decepção e revolta. Alguns já começam a deixar o garimpo, outros garantem que não saem daqui. Para a imensa maioria, o sonho do ouro na nova Serra Pelada termina em frustração e prejuízo. Alguns vieram de muito longe. É uma coisa que desestrutura a gente, que a gente acredita em ouro e acredita em garimpo. Outros investiram fortunas para encontrar o ouro. A gente está trabalhando aí em cima, investimos no maquinário. As primeiras reuniões entre os policiais encarregados de desocupar a área e os garimpeiros já aconteceram. O inspetor Ailton é o negociador oficial. Queremos que os garimpeiros, as pessoas que estejam ali, voluntariamente façam a sua retirada. Na última quinta-feira, a Polícia Federal interditou os principais acessos ao garimpo. Numa assembleia, os garimpeiros decidiram não vão sair. Bastante de velar, tem uma mesa até o momento que a polícia chegar. Alguns até deixaram o topo, mas criaram uma nova frente de trabalho no pé da serra. Uma multidão em busca de um sonho. Ela é para ser uma jazilha de ouro daqui até o final lá. Ouro que brota da terra. Alegria. E agora, a incerteza. Será o fim do sonho dourado para tanta gente? Qual será o destino da Serra do Caldeirão? Os garimpeiros se agarram ao que resta de esperança e prometem resistir. Para tirar nós daqui é só Deus e ouro pouco. Ouro que está sendo dourado para tornar ela? Estamos querendo ser um